Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um videozinho pra vocês rapidinho, tá? Eu fazendo algumas músicas do Daneto Cristiano, testando a minha nova Roland FR7X, tá? Lembrando que eu tô no começo, eu tô pegando o jeito dela, tô me acostumando, me adaptando, então vai desculpando os errinhos aí, tá bom? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfone, professor de sanfona, tá? E olha só, esse vídeo aqui é só mostrando um pouquinho do que eu aprendi na Roland, do que ela pode fazer, tá? Tô acompanhando as músicas aí, do mais, mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado pra vocês depois do que eu aprendi nela, tá? Pra vocês verem o tanto que é bacana ter uma sanfona igual a essa pra trabalhar profissionalmente aí na área, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, não esquece, tá bom? E olha só, se você aí tá apurando um professor pra te ajudar na hora dos seus estudos, te ajudar a você evoluir na sanfona, ter uma boa técnica, uma boa habilidade na hora de tocar, saber o que tá fazendo, só vim aqui no primeiro link desse novo vídeo, vai lá conhecer o meu curso, auladesanfona.com, o melhor curso de sanfona online do Brasil, tá? Só você ir lá conhecer que você não vai se arrepender, beleza? Espero que gostem do vídeo, é um vídeo pequenininho, mas espero que vocês gostem do que vão ver, fechou? Então, vamos lá! Tchau! 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 Tchau Tchau! Me cansou, na minha cama você fez nada barra E o meu coração te expulsou Ei, vai, meu irmão, você tá fácil de perder Você me derrota de quando aprende te esquecer E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida E não me resta mais, a minha notificação preferida Mas eu soferei em você Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Tá lindo demais E é você Um, dois, três, vai Meu orgulho caiu Quando subiu o ar Aí Deus foi pra mim Que bateu a ata No canto, no canto Puxa o meu braço a cor Quando eu não te esqueci Mas meu coração não entendi Eu, dois, três, vai A dor na saudade Não tem doze O senhor 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 Pra largar as traças Pode ser o sentimento Que nunca se acabar Oh, 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 oh A falta que não se bebe Pra não analisar Oh, oh, oh Vou tentar apagar Todo bom gasolina Oh, 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 oh Vou tentar apagar Oh, oh, oh Vou tentar apagar Meu orgulho tá rio Quando soube voar Tá rio, meu orgulho tá rio E pra piorar Tá tocando Vou tentar arrastar Um x e já salto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entendi De novo eu penso antecipar A boca da saudade Que eu sei Oh, beijo antecipar Para a santa da rapa Solidão e companheira Neste escapada Devoer seu amor E a boca das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, beijo antecipar A boca da santa da rapa Solidão e companheira Neste escapada Devoer seu amor Devoer seu amor E a boca das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não analisar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não analisar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De cinco mil reais Hoje eu gastei Deu sem bar de aliança Não me enroquei Acha que a palhaça Todo no canal É uma boa 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 E o caralho